Boa tarde, uma hora e 14 minutos, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Estamos começando mais um Vale Urgente para levar a informação, atualizar você que acompanha o nosso programa todos os dias. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto de 2013, e a gente começa na Câmara 2, Eduardo, vem pra cá! Uma ação dos fiscais da Prefeitura de Taubaté em conjunto com a polícia. Isso aconteceu no camelódromo da cidade, que terminou em confusão na tarde de ontem. Os servidores da Prefeitura acompanham as imagens da nossa câmera exclusiva, acompanhados da polícia militar. Foram notificados, aliás, foram notificados os proprietários das barraquinhas, os camelôs, e com a determinação de fechar. Segundo a Prefeitura, eles estavam de forma irregular. Só agora a Prefeitura descobriram que eles estavam irregular. Olha a confusão! Queimaram pneu, madeira, e ligaram pra mim e disseram, ó, estão queimando até pedra. Pedra não pega fogo, pô, hein? Só dentro do vulcão, né? Bom, houve confronto entre os fiscais, a polícia militar estava lá pra pôr ordem na casa. Eu fico aqui pensando o seguinte. Existe isso na cidade, não é verdade? Aí, de repente, vem uma determinação pra tirar sem um aviso prévio. Isso aconteceu entre as ruas Coronel Jordão, Dr. Jorge Winter e a rua Dr. Silva Barros, bem próximo do mercado municipal, região central da cidade. Gente, lamentável, gente. Por quê? Eles têm famílias. Organiza esse negócio, prefeito. Ou então, manda um aviso antes. Olha, nós vamos tirar vocês daí, por escrito. Eu tenho uma sonora aqui que me dá essa cobertura, né? Eu estou falando isso porque a pessoa que fala com a gente agora, diz que não foram avisados com antecedência. Coloca aí pra gente ter certeza. Os fiscais da prefeitura chegaram, sem dar tempo nenhum pra gente, mandaram a gente abaixar a porta de imediato, sem conversa, sem nada. Simplesmente deixaram todos nós, cerca de 60 blocos sem serviço. Eles tinham avisado a gente que eles iam fazer um novo cadastramento, né? Mas não avisaram que ia fechar a porta da gente, que ia deixar a gente sem serviço. Disso a gente não estava sabendo. Olha, nós falamos aí com a Miria, nossa produção trouxe a informação aí da Miria, né? Falando que não foi, os camelôs não foram avisados com antecedência. Aí fica difícil, gente. Esse negócio de pegar de surpresa fica realmente complicado. Mas vamos saber qual foi a ação da polícia. De repente, aliás, a prefeitura mandou essa notificação, esse aviso e não chegou até a Miria. Vem pra câmera 1 aqui. Tá na linha pra falar com a gente, como sempre, prestativo aqui, né? Dando uma satisfação pra população, o Alexandre Magno, secretário de Serviços Públicos. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Tony. Prazer falar com você, tô à disposição. Alexandre, nós recebemos agora a informação da dona Miria por conta daquele tumulto que aconteceu ontem à tarde aí na cidade de Taubaté. Eles reclamam que não foram avisados com antecedência pra tirar as barraquinhas dali. Vocês não fizeram isso ou informaram e essa informação não chegou até a dona Miria? Não, na realidade é o seguinte. Esse processo já vem se alongando desde maio, onde nós fizemos um levantamento lá da situação do camelódromo. Na realidade, eu não sei se você conhece, ele é uma estrutura física, né? De alvenaria e metal, onde as pessoas vão ter que montar e montar. Ele só fecha o bote e vai embora. E nós fizemos o levantamento cadastral e detectamos algumas pessoas, pedimos as informações de quem está ocupando o bote. Pedimos informações de que algumas pessoas estavam ocupando a área sem ser o permissionário estabelecido em decreto. É um decreto que foi, há tempos atrás, já delegando a autorização pra essa pessoa ocupar o espaço. E apuramos lá e pedimos pra que essa pessoa de cada bote, do 100, nos informasse e mandasse a documentação pertinente à sua ocupação. Analisando toda a documentação aqui, que a gente cumprindo todos os prazos, passamos pra área jurídica, nós respondemos a essa documentação apresentada e encontramos lá algumas inconsistências. E ontem nós notificamos 39 bote, não foi 60, tá? Foram 39 e ficaram alguns sem notificar porque estava fechado. Ontem, Magno, ontem vocês notificaram ou tiraram eles de lá? É, nós notificamos para que no prazo de 24 horas, por ele não ser o permissionário autorizado em lei por estar lá, a desocupar o espaço físico que a lei nos permite dessa maneira, certo? É assim que o decreto estabelece. Aí nós fizemos isso e analisamos, obviamente, mas isso aí, nós ficamos mais de 25 dias analisando toda essa documentação e os que estão de forma adequada continuam trabalhando normalmente. Bom, pelo que eu entendi aqui, que o Magno me trouxe a informação, que ontem foi a notificação, dona Miriam. Eu não sei por que houve esse confronto aí, né? E eu vou pra cima pra checar porque eu quero ser justo aqui no programa. Se ontem foi a notificação, não entendi o tumulto. Segundo o Magno, está falando aqui em público, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte acompanham agora a fala dele, que ontem foi a notificação com prazo de 48 horas, salvo engano, para que vocês deixassem aí o local. Vou entrar nessa história para apurar melhor. Se vocês tiverem razão, vou defendê-los. Se não, a gente vai colocar aqui os pingos nos is. Muito obrigado, Alexandre Magno. Ô, doutor, é uma nova notícia aí. Nós fizemos uma reunião agora, estão ouvindo? Estou ouvindo. Nós fizemos uma reunião agora na Câmara Municipal com os permissionários, né? Essas pessoas que estão lá. E nós demos um prazo lá com a valda do Poder Executivo de mais 15 dias para eles ficarem lá até a gente fazer uma nova reavaliação. E aí a gente, no dia, na sexta-feira, temos uma outra reunião para definir aí, de forma mais... para solucionar, de vez, esse problema aí desses que estão irregular lá no local. Muito bem. Mas a nossa parte foi tudo concordo. Nós tratamos todos com o maior respeito, foi notificado. Eles já sabiam dessa possibilidade e eles sabem que estão lá em regular. Não tem autorização nenhuma para ficar lá no local. Nós não somos contra a lei aqui de forma nenhuma. Muito obrigado e parabéns por essa decisão. 15 dias é tempo suficiente para vocês tomarem providência, entrar na justiça, pleitear um alvará, né? Sei lá o quê. E para não acontecer esse confronto aí. Olha, queimar pneu eu sou contra, por quê? É contra o meio ambiente, né? Crime contra o meio ambiente. Eu sou extremamente contra queima de pneu. Já falei isso várias vezes. Aqui em São José dos Campos, no Putim, fizeram uma manifestação. Eu achei até louvável essa manifestação. Mas a partir do momento que queimaram o pneu, me ligaram hoje aqui no programa de rádio dizendo o seguinte. Olha, o asfalto aqui está todo destruído. Quem queimou? O asfalto estava bom. Queimaram o pneu, destruíram o asfalto e agora ligam cobrando para a prefeitura arrumar? A queima de pneu, estou fora. Eu sou a favor do meio ambiente e não contra o meio ambiente. Sou a favor da lei, né? Vem para dois aqui. E a polícia, preste atenção, hein? Fez a prisão dos homens acusados de furtar o quarto distrito na Zona Norte de São José dos Campos. Preste atenção nessa história aqui. Há 60 dias atrás, os lambões pularam o muro do quarto distrito, que fica na Zona Norte, e furtaram pertences. A partir daí, a equipe do quarto distrito, comandado pelo doutor Reinaldo Checa, que daqui a pouco fala conosco, e acompanhado, chefiado pelo investigador Vasco, começaram a trabalhar. Quando foi antes de ontem, o investigador, 22 horas, deu uma incerta no distrito. A bordo do seu carro particular, passou em frente à unidade, para checar, para ver se estava tudo em ordem. Pasmem os senhores telespectadores, como todo bandido, todo ladrão volta à cena do crime. Batata, termosado popular da galera aí da Zona Rural. O lambão, o pé de pano, como ele é conhecido, sorrateiramente, pulando para dentro do quarto distrito. Encosta aí, ponto 40 na cara dele, enquadrou! Levado para a delegacia, que já estava dentro da delegacia, missão cumprida, caso esclarecido. Vem para um aqui. Doutor Reinaldo Checa, conta para a gente como foi essa ação aí, o que acontece com esse indivíduo. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Na verdade, no dia 30 de junho de 2013, nós havíamos recebido uma informação de um indivíduo que teria tentado adentrar no quarto DP. Diante dessa informação, foi lavrado um boleto de ocorrência e nós reforçamos a segurança do distrito. Antes de ontem, o investigador-chefe Vasco estava de campana, aguardando. A gente, cada dia da semana, deixou uma equipe para verificar, para poder aumentar a segurança do distrito policial. E exatamente antes de ontem, o Vasco, o investigador-chefe estava de campana, quando um indivíduo tentou mexer um veículo que estava na porta do distrito, ele adentrou ao distrito. E quando ele saía com uma TV do distrito policial, o investigador-chefe Vasco deu voz de prisão em flagrante para ele. Preso. Parabéns, doutor Reinaldo Checo. Um grande abraço. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Dá um tempinho para mim. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Prazer de trazer boas notícias para você. E a galera que roubou a Goldfinger em São José dos Campos foram encontrados ontem. Dá um tempinho que eu já volto. Obrigado.